e aí ó aqui é como que é plantado na onde esse aqui é tomate que eu usei aqui na hidroponia né aí tem tomate qual mais que tem aqui é estaquia de manga de manga para criar raiz e nós muda de pitaia para criar raiz também tem uns aqui que já fica até enraizado deixa eu ver se eu acho ó está enraizado já essa é pitaia põe aqui na hidroponia para ela criar raiz essas aqui são novas não está ainda não foi colocado agora essa semana e aqui já são os pés de pitaia esses aqui já estão produzindo ou não tudo produzindo né aqui os pés de pitaia tudo produzindo vamos ver esse aqui é estaquia de limão tahiti feito por estaca aqui tem uma estaca do limão tahiti e esse aqui é aquele limão caviar tem bastante muda aí vários tipos de esse aqui é o jambo de plantas chamo uma esse aqui a cícidreira essa ai é que e esse aí é o que é essa é aquela zamioculca meu cuca e aquele outro aí ó esse tipo espinhudo aqui esse aí é o que você foi comer lá foi o pinhão é pé de pinhão a realidade é araucária o pé esse aqui é pé de algodão pé de algodão se algodão está dando a soltando coisa agora é que produz algodão mexe isso aqui é que essa aqui é uma planta bonita também ó que é renda portuguesa aqui é a venta aqui e esse daqui é o que vocês traz aqui esse aqui chama coração magoado esse aqui eu não lembro o nome não e aqui são mudas também aqui são mudas de planta medicinal aqui tem hora ponobis tem um capéba você quer capéba capéba ou pariparoba esse aqui é anador essas folhas aqui que é anador esse aqui é guaco essa folha aqui é guaco ali tem um pé de guaco esse aqui é bálsamo e esses aqui é o que o jambu tem até um pé de jambu ali muda de jambu esse aqui eu vi por causa da praquinha e estaquinha de montaiti também e você quer estaquia de acerola estaquia a vantagem então da estaquia é que a produção é mais rápida do que se for fazer por semente aqui é muda de manga manga esse aqui é muda de maná que é daquela fruta que a gente bebeu o suco é esse aqui é esse aqui é aquela ameixa mas não é ameixa é nespera eu falei nespera não é uma ameixa acho que tem ameixa nem tem ameixa tipo ameixa do mato é nespera esse outro ainda é o pitaya a pitaya também dá para fazer por estarquia ou não então mas aí um exemplo a então mas aí um exemplo a essa a pitaya se for plantar natural quanto tempo para produzir fruto se for fazer pela semente dela pela semente pela semente dela cinco seis anos e se for fazer pela estarquia a estaquia não estaquia é com dois anos dois anos está produzindo você reduz então se você pegar uma estaquinha dessa aqui da planta que já está produzindo entendi bem cuidado é um ano um ano e pouquinho já está produzindo aqui com essas aí quando eu comprei as mudas esse aqui é estaquia do que que peca esse aqui deixa eu ver aqui aqui esse aqui é o limão o limão caviar limão caviar eu nunca ouvi falar limão caviar ele dá tipo ele dá comprido assim como um pepino só que é a casca do limão e por dentro ele é cheio de bolinha mesmo assim tipo caviar mesmo limão caviar caro assim tem esse aqui esse outro aí ó limão caviar limão caviar esse aí quando tiver produzindo tá mil mil quinhentos reais um quilo dele só que um pé dele a produção dele de um pé é 800 gramas por ano também então esse aí estaquia do que é é é isso aqui é ao porquê que faz aqui é ao porquê do abacate 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 é um pouco da da produção tem mais lá em cima mais plantação isso aqui são vasos com limão esse aqui é o limão montaiti essa aqui ó é a laranja sanguínea que a laranja que ela é vermelha por dentro é um laranja sanguínea esse aí é romã e esse aqui é outro em montaiti esse aqui é aquela goiaba goiaba tailandesa bastante mudas e aqui nesse paraíso ó mata atlântica praticamente coisa linda isso aqui é pitanga 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 preta não é aquela pitanga é uma pitanga normal só que ela é preta não é a vermelhinha e esse aqui ó e esse pé maior ali ó lá não não é é não é galho do mato lá galho da árvore ali é um pé de pitanga que esta plantada essa aqui essa planta aqui da folha larga aqui que dá uma flor muito bonita né se chama colônia e ela dá uma flor bonita mesmo colônia e esses que estão no vaso aqui esses aí são aquele pinhão ah o pinhão ali em cima a gente viu a alcalha e esse aqui esse aqui é meteorate meteorate mas é do meteorate do meteorate mesmo é esse aqui você pega uma folha dessa aqui ó quer ver ó pegar um galinho dele você machucou você pega um galinho assim uma coisinha dele aqui ó e passa você passa na onde? cicatriza rapidinho esse aqui ó esse é o meteorate esse dia mesmo eu machuquei aqui deixei a faca, cortou passei no outro dia estava secando um pouquinho da da plantação aqui na beira da pista paraíso quer sair da cidade só vim pra cá esses pés aqui não são fruta não né? só para sombra é o jambo é o jambo? depois que ele está adulto ele já produziu quatro aí nas três quartas aí ele triplica três vezes mais a produção dele entendi de um dia um dia uma injeção está leve não senhor tem uma injeção está leve não cara não não Não